Olá, estamos de volta com o repórter NBR, trazendo para você as notícias do governo federal. Uma pesquisa do IBGE mapeou a rede hoteleira em todo o Brasil. Os dados indicam aumento em diversas categorias e revelam que os pequenos estabelecimentos são os que mais se multiplicaram no país. Juan é gerente de um pequeno hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Graças aos eventos esportivos realizados nos últimos anos, o estabelecimento ganhou uma boa repaginada. Com esse boom que o Rio teve em 2007, de Copa do Mundo e Olimpíadas e a grande demanda de turismo, A gente resolveu realmente dar uma melhorada no nosso serviço, na nossa qualidade, na nossa hospitalidade. Então a gente resolveu reformular o hotel. E os jogos ajudaram também a ampliar a rede hoteleira, como mostra a pesquisa do IBGE. Com essa pesquisa nós temos essa oferta bem mensurada. Hoje em dia se pode saber ao certo quantos estabelecimentos de fato são de hospedagem. Ela é um subsídio para as novas políticas. De acordo com o levantamento, havia no Brasil em 2016 mais de 31 mil estabelecimentos disponíveis, como hotéis, pousadas e albergues. O número é 15% maior que o registrado na pesquisa anterior, de 2011. Foram ainda mapeadas um milhão de unidades habitacionais, categoria que inclui suítes, quartos e chalés. O número é cerca de 17% maior que em 2011. Já o número de leitos cresceu mais de 15% no mesmo período. São mais de 2 milhões em todo o país. Conhecendo-se o parque hoteleiro, hoje o Ministério do Turismo tem condições, por exemplo, de colocar cursos de qualificação nestas regiões, porque hoje ele conhece, ele sabe que uma determinada região tem um número de estabelecimentos e que lá vai precisar de qualificação. A maior parte da rede hoteleira nacional está aqui na região sudeste, com 41% dos estabelecimentos. Segundo o IBGE, predominam no Brasil os hotéis de pequeno porte como esse, que tem menos de 50 quartos. O gerente Juan acredita que os hóspedes têm muito a ganhar com os pequenos hotéis que predominam no Brasil. Um hotel que se torna um pouco mais familiar, você tem a comodidade de ter, acredito eu, de ter tudo rápido, de ser mais pessoal, de não ter muita demora em check-in, muita demora em check-out. Então acredito que seja por esse motivo. Uma das mudanças na lei trabalhista permite o trabalho intermitente, que prevê períodos alternados de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Trabalhadores e empresários consideram um benefício esse tipo de jornada. Quando as novas regras do mercado de trabalho passarem a valer em novembro, atividades como a da garçonete Patrícia vão seguir nova lei. Atualmente ela trabalha 4 horas no meio do dia, tem um intervalo à tarde e volta para mais 4 horas no período da noite. A partir das mudanças, a atividade da Patrícia poderá ser enquadrada na categoria de trabalho intermitente, que não é contínuo, e a contratação poderá funcionar assim. O empregador deve convocar o trabalhador com 3 dias de antecedência para o serviço. O contrato deve ser por escrito e a remuneração não pode ser menor do que o valor do salário mínimo dividido por hora. Todos os direitos vão estar garantidos e ser proporcionais ao período trabalhado como férias, décimo terceiro e descanso semanal. O empregador ainda vai ficar responsável pelas contribuições à Previdência e ao FGTS. Querendo ou não, essa flexibilidade te ajuda, né? De repente, se você tivesse um outro tipo de horário, você não conseguisse resolver as coisas na rua. O empresário Rodrigo Freire é dono do restaurante onde Patrícia trabalha em Brasília e vê avanços com a modernização das leis trabalhistas. Acho que o trabalho intermitente foi a grande vitória da reforma trabalhista. Eu acho que é uma vitória que o nosso setor lutava há mais de 20 anos, e principalmente nos últimos cinco anos, porque vivíamos numa insegurança jurídica sem fim. Então, acredito que a reforma trabalhista vai trazer não só segurança jurídica para o empresário, manter os direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, a gente vai impulsionar a economia. O trabalho intermitente também não exige exclusividade na prestação do serviço. Isso permite ao trabalhador ter mais flexibilidade e estabelecer contratos com diferentes empregadores, o que pode elevar a renda. O governo também aponta outra vantagem com a regulamentação do trabalho intermitente, aumentar o número de pessoas com carteira assinada no país. A gente teve dados recentes da PNAD, do IBGE, esse mês, que mostram o seguinte, nós temos mais brasileiros trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem os seus direitos garantidos, do que brasileiros efetivamente trabalhando com carteira assinada. Direitos básicos, que nós conquistamos lá atrás com a edição da CLT em 1940, hoje, em 2017, não fazem parte da maioria dos brasileiros que trabalham. Então, isso é muito grave. O objetivo dessa modernização trabalhista é trazer esse pessoal para dentro da legislação do trabalho, ou seja, ampliar os direitos que lá estão e torná-los efetivos para a maior parte dos brasileiros. A reunião do Mercosul tem uma série de pautas urgentes para a região e marca a passagem da presidência temporária do bloco para o Brasil. O presidente Michel Temer embarca hoje para participar da cúpula que acontece em Mendoza, na Argentina. A repórter Luana Karen já está no local e tem os detalhes sobre a participação do Brasil no evento. Um dos objetivos da 50ª cúpula do Mercosul é discutir uma aproximação com a Aliança do Pacífico, grupo formado por México, Chile, Colômbia e Peru, para uma maior integração comercial. A situação política, econômica e social da Venezuela, que foi suspensa do bloco em dezembro do ano passado, por não ter cumprido requisitos de adesão ao Mercosul, também deve ser discutida durante essa cúpula. A reunião do Mercosul também vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. Cooperativas e associações de agricultores familiares interessados em participar do programa de aquisição de alimentos na modalidade formação de estoques, podem se inscrever até 17 de agosto. Cada região do país receberá um milhão de reais e o valor máximo de cada projeto será de 480 mil reais. Entre os critérios de seleção está a participação de mulheres, de povos e comunidades tradicionais e de assentados da reforma agrária. Com o programa, os agricultores podem estocar os produtos ao longo de 12 meses, vender no momento mais oportuno e garantir o melhor preço. O envio das propostas pode ser pela página da Companhia Nacional de Abastecimento na internet. E uma última informação. O presidente Michel Temer convidou hoje Sérgio Sá Leitão para o posto de Ministro da Cultura. Em sua trajetória profissional, passagens pela ANSINE, a Agência Nacional do Cinema, pelo Ministério da Cultura durante a gestão do ex-ministro Gilberto Gil e pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. A posse do novo ministro ainda não foi marcada. Nós ficamos por aqui. Reveja as reportagens dessa edição do Repórter NBR em nosso canal no YouTube e acompanhe a programação também em nossa página na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho